Olá pessoal, eu sou o YouTube, eu sou o Prisciliano no Vídeo e hoje eu estou aqui com mais um vídeo de volta no GTA San Andreas Pra gente dar uma olhada em um modzinho muito elegante que saiu aí há poucos dias pro jogo Olha o helicóptero da polícia doidão ali Esse mod aqui vai transformar a casa do CJ, cara, vai deixar a casa do CJ 2017 Moderna, elegante Esse mod foi feito por um brasileiro, se eu não me engano E tá muito da hora, galera, muito show E eu vou tentar mostrar pra vocês aqui esse mod, beleza? Olha o interior, olha o design da casa da mãe do CJ agora como tá, cara Olha isso, pura elegância, né? Olha a entrada, que bonito, ficou muito bonito esse mod, cara Tá muito bonito, né? A casa aqui E eu já dei uma olhada e tá perfeito Perfeito Ó, vamos dar uma olhada em tudo aqui Primeira coisa que a gente vai ver aqui Vamos ver a garagem, né? Já que a gente já tá aqui fora, vamos dar uma olhada na garagem Olha como tá elegante Era essa garagem que você queria, cara Tem um negocinho aqui de energia Tem um negocinho aqui pra guardar muamba Vamos sair aqui A garagem ficou bem mais elegante, né? Eu achei muito lindo o design, cara, aqui fora Tá muito elegante Ó, vamos ver aqui mais um pouquinho Tem muita coisinha, cara Então, esse mod também A casa, ele deixa a casa da mãe do CJ No estilo GTA V A gente vê, tá vendo o que tem dentro E quem tá dentro, vê aqui fora E não tem aquela parte de carregamento Entre aspas, que tem no GTA San Andreas Quando tu entra em um interior Aqui não tem, ó Estilo GTA V mesmo Não carrega nada, né? GTA IV também Tu entra e sai sem carregar nada no jogo Totalmente livre Leve e solto Vamos entrar aqui, então Aqui é a sala do CJ Olha que elegância Olha Essa sala que você queria Essa sala Tá certinho, Priscila Aqui tem uma areazinha com computador Uns livrozinhos Vamos ver o restinho aqui, ó Aqui tem a cozinha Olha que elegância Aí sim, esse CJ Olha o gás Olha o meme do gás Aqui um armariozinho Tudo mais moderno, né? Tudo remodelado Remasterizado Aqui na cozinha A gente tem duas portas Vamos ver essa aqui da direita, ó Aqui da direita Esquerda, sei lá Aqui já sai desse terracinho Né? Que tem no GTA Na casa antiga Da mãe desse jeito Só que a gente Usa pra vários lados, né? É feio, né? O lugar esquisito Aqui é bonitinho, cara Aqui é elegante, ó É pra andar e relaxar por aqui A gente vê, ó O interior da casa Tudo direitinho E esses janelões Deu um toque Muito elegante, né? Vamos mandar um pouquinho por aqui Aqui a gente tem outra porta Aqui na cozinha Que seria o quintal do CJ, cara Tem umas mesinhas aqui Pra chamar os amigos Fazer aquele churrasco Da Grove Aqui uma plantinha Uma piscininha E aqui tem o que, cara? Uma churrasqueirazinha Pra fazer aquele churrasco E relaxar aqui Depois de trabalhar, né? Depois de ter outros roubos Altos problemas no cassino O CJ vem aqui e relaxar, cara Então tá aqui A cozinha E subindo aqui A gente tem mais coisas Obviamente Olha como tá diferente A escada, cara Olha Que elegância Né? Aqui em cima principalmente, né? Mais moderna Vamos colocar assim Aqui a gente tem Essas três portas Vamos dar uma olhada já Vamos ver essa primeira aqui Que a gente sai no terracinho, cara Outro terracinho Que dá aqui pro quintal Que dá aqui pro bequinho Dá alegria aqui do lado Olha isso Que elegância, cara Ali já tem um quarto, né? Aqui pra relaxar, né? Aqui tem uma vista bonita, né? Muito elegante tá essa casa, cara O design que ele fez a planta Eu achei muito bonita Aqui a gente tem o quarto Que a gente viu agora há pouco Aqui no terracinho O quarto Que hóspedes Pra tu chamar o teu tio do pavê Ou pra comer Pra dar uma olhada aqui também Vamos sair aqui Aqui tem outro quarto Não é outro quarto, no caso Olha a elegância esse jeito Tá podendo, cara Olha o armário dele Pura elegância Pura sofisticação Roupa que só molesta Ficou bem mais bonito, cara O armário Pena que tu não consegue Trocar de roupa, né? Não tem como Mas a estética Mas ficou muito lindo, cara Muito lindo Vamos sair aqui A gente já viu Terracinho Aqui o quarto E também a parte das roupas Pra cá Aqui ainda No primeiro andar Ó A gente vê aqui A casa Suíte Pra espionar ele Aqui a gente tem Outro quarto Ó Vamos abrir aqui Que é o quarto do CJ Onde ele consegue gravar Salvar Melhor falando O jogo Tu consegue salvar aqui Tá direitinho aí Ó Aqui a gente consegue também Ver a casa do Ryder E a entrada ali Da Groovy Vamos sair aqui E dar uma olhada Cara Olha Pura elegância, hein? Aqui Pra olhar aqui A Groovy Ver tudo indo aqui, ó Pura sofisticação E eu lembro Que quando eu joguei O GTA 4 Pela primeira vez, né? Que foi o primeiro GTA Foi o primeiro GTA A trazer isso Foi o primeiro? Foi o primeiro GTA A trazer isso De tu entrar Num local seguro, né? Uma casa e tal Do personagem Sem carregar Sem carregar E eu achei incrível Na época, cara E eu falei Nossa Olha o GTA 4 Então a gente tá aqui Na sala E cozinha, né? Aí ainda tem Uma coisinha extra Que eu falei pra vocês Aqui, ó Perto desse computador Eu deixei pra mostrar Por último Porque é elegante Perto do computador Aqui A gente tem Essa porta aqui Que vai dar No porão Olha que sofisticação, cara O sujeito tem em vários lugares Pra guardar a muamba Ó Porta aqui Tem uns ar-condicionado Algumas coisas aqui Uma porta de um carro Olha pra aqui, cara Umas armadas aqui Uns armadas, né? Pra guardar umas coisas Uma cama Bem estilo porão norte-americano, né? Que eles guardam só em túlio Garagem também Eles tem mania de guardar coisa em garagem E deixar o carro fora da garagem E guardar em túlio na garagem, cara Aqui tem uma caixa de coisas Aí Aqui só a muamba, cara Ó, desfalante Uns negocinho elegante Uns sonzinhos Só as muamba do CJ Que elegância, né? Essa área aqui, óbvio Foi adicionada E a casa Vocês perceberam aí Que foi totalmente É... Redesenhada Se é que é assim Que eu posso falar Porque tá totalmente diferente, né? Muito diferente, cara A escada ficou muito elegante A cozinha também Ficou bem modernizada A casa, eu diria Vamos sair aqui E dar uma olhada Por fora dela Mais uma vez E tá aí então, cara A nova casa do CJ Como eu falei Eu vou deixar o link do mod Aqui na descrição Eu vou deixar de onde eu baixei Foi lá da Mix Mods E eu vou deixar também O canal do autor Eu acho que esse é o canal dele Se eu tiver errada Por favor, me corrija Mas eu acho que é esse o canal dele Vou deixar aqui na descrição Conheçam lá o trabalho dele Se inscrevam lá no canal dele Pra dar aquele apoio A ele E tá aí então, cara A nova casa do CJ No estilo GTA V Eu quase nunca trago pra vocês Mods do gênero Mas esse aqui Eu achei muito elegante E resolvi gravar pra vocês Mas enfim É isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou como sempre Não esquece aí Deixar aquela avaliação Deixar aquele like Isso ajuda pra caramba o canal E ajuda também na divulgação do vídeo E é isso Muito obrigada a todos E até o próximo vídeo, cara Deus do CJ Agora vai aproveitar a casa chique dele Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau